Alô, alô meninas, meninos, de todo o Brasil, do mundo também, né? Cadê aquela galera, Espanha, Itália, Portugal, que sempre mandava seus comentários? Esse café deu-se, né? Nunca mais vi nenhum comentário de fora do Brasil. Londres, Dublin, lá na Irlanda. Estamos aqui, né? Nesta quinta-feira, dia 13 de julho, às 17 horas e 15 minutos. Hoje tem o horóscopo do amor e vamos dar também números de sorte para o seu signo e os números de sorte pela sua data de nascimento, já que a Mega Sena está acumulada, sábado, 45 milhões, não custa nada fazer uma fezinha, né? Lembrando que os seis números custam 3,50, se você marca um sétimo, aí já pula para 27. Tem gente que acha que quanto mais investe, tem maior chance de ganhar. Bom, para quem tiver dinheiro sobrando, pode investir à vontade. Caso contrário, jogar 3,50 mesmo, né? Dois joguinhos de 3,50, 7 reais. Se tiver que dar, deu. Se não deu, fazer o quê, né? Vida que segue, não é? A gente fez uma enquete também, na minha página do Facebook, dando três temas e perguntando para as pessoas escolherem sobre qual eu deveria falar hoje, né? Um era simpatias, simpatias para ganhar dinheiro, signos que traem e signos mais ciumentos. E a galera escolheu os signos que mais traem. Aliás, a gente já teve com esse tema aqui, hoje vamos voltar, falar um pouquinho mais na classificação aí. Quem é o bam, 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 em termos de traição ou tendência, né? Teoricamente, porque na prática a coisa pode mudar bastante, perfeito? Então tá aí. E você mandando seus comentários, não se esquecendo de compartilhar, hein? É, compartilhe bastante o nosso vídeo com a sua galera. Eu fico muito feliz, agradeço demais. E não se esqueça também de entrar no nosso canal do YouTube. É, já temos mais de 76 mil seguidores inscritos, não custa nada, é de graça, né? E aliás, você também pode ir lá, e pode e não deve, entrando e se inscrevendo no meu canal do YouTube, clicar no sininho para receber notificação sobre os nossos próximos vídeos, não é? Vamos ver quem já está comentando aqui. Hoje tem muita coisa para falar. Doracy Moreira e outras duas pessoas acabaram de compartilhar o nosso vídeo. Obrigado, hein, Doracy! Paula Pessoa, Câncer, 21 de 7 de 1990. Tá pertinho o seu aniversário, hein, Paula? Por isso, cuidado lá, né? Devagar que eu andou, que o santo é de barro, aquele inferno astral que eu já falei, né? Depois do seu aniversário, sim, as coisas melhoram significativamente. Peixes Ascendente em Capricórnio, Lua em Câncer, fale um pouco, por favor, Alô, Patrícia Maria. Peixes, signo muito emotivo, muito sensível, carinhoso. Capricórnio Ascendente, sinal de que você tem determinação, perseverança e frieza, né? Uma certa frieza ou pragmatismo para tratar de assuntos delicados. Mas a sua Lua também está em Câncer, indicando que numa dessa a emoção acaba falando mais alto, né? E Capricórnio fica em segundo plano na hora de você demonstrar as suas características astrais. Valeu, Patrícia! É isso aí, vida que segue, querida. Vamos em frente, em frente, em frente. Vamos com o horóscopo do amor para este fim de semana. Lua cheia no céu, hein? Continua no céu até domingo, deixando as pessoas mais sensíveis e inquietas. As emoções e sensações, as sensações, digo melhor, estão exaltadíssimas. Falando em Lua cheia, olha aqui uma simpatia que eu sempre gostei de divulgá-la desde meus tempos de programa de rádio, né? 1972, né? Faz tempo, faz tempo, né? Simpatia facinha, facinha e que precisa ter a Lua cheia. É o seguinte, simpatia para você realizar os seus desejos. Ao avistar a Lua cheia, com os braços levantados, como se estivesse saudando, né? Ó, assim, saudando a Lua, você deve dizer três vezes. Deus te salve, Lua cheia, tu és tão linda e poente. Quando voltares de novo, me traz dessa semente. Deus te salve, Lua cheia, tu és tão linda e poente. Quando voltares de novo, me traz dessa semente. E a terceira vez, Deus te salve, Lua cheia, tu és tão linda e poente. Quando voltares de novo, me traz dessa semente. Aí você faz o pedido. E essa simpatia não pode ser feita na presença de ninguém, certo? Hã? Namorado? Não. Pai, mãe, irmão? Não, não, não. Negativo. Não pode. Você tem que estar absolutamente sozinha, absolutamente sozinho. Dito isso, vamos então ao horóscopo do Mamoro para este fim de semana, hein? A Arias, clima alegre, descontraído e muito diálogo na vida dois. Para quem está na paquera, alguém mais jovem pode te surpreender, hein, Arias? Alô, touro? Veja lá, hein? Romance secreto ou proibido vai excitar as suas fantasias. Depois é aquele negócio, né, touro? A gente sabe como esse lance começa, mas não sabe como termina, não é? E no romance, ciúme pode causar insegurança para você. Valeu, touro? Gêmeos, o fim da tarde desta sexta-feira, dia 14 de julho, será perfeito para encontros e paquera. Na vida conjugal, como seu namoro, menos cobrança, mais compreensão. Valeu? E câncer? Olha aí, minha amiga canceriana, meu amigo canceriano, pode pintar lance com pessoa comprometida, hein? Talvez você esteja exigente demais. E no romance, quanto mais confiança, melhor, 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 melhor. Daqui a pouquinho, os números de sorte do seu signo, os números de sorte pela data do seu nascimento, para te ajudar a compor o seu jogo na Mega Sena. Claro que eu não tenho condições de dar o mapa da mina, né? Não tenho esse poder, é só uma ajudazinha, mas vai depender também da sua intuição, da sua habilidade, enfim. Vai depender também da sua sorte de fazer o jogo que vai lhe dar os 45 milhões de reais neste sábado da Mega Sena. Que beleza, hein? Hum, Leonor Rangel, Aquarius, sofrendo por quê, Leonor? Você não me diz, hein? Bom, 2017, Saturno. Saturno representa o inferno astral da pessoa de Aquário. E é provável que Aquário esteja com aquela crise de autoconfiança, né? Crise de otimismo. Então, está uma pessoa meio insegura, um tanto pessoal, parece que nada está bom, parece que nada dá certo. Mas, por outro lado, ou minha querida amiga Leonor, não se esqueça que Júpiter está em Libra, tá? É, Júpiter em Libra indica que tudo que está fora da sua cidade, tudo que está longe de você, pode trazer subsídios, pode trazer uma ajuda, uma mãozinha considerável para você realizar as suas esperanças, perfeito? Alô, Jabuti Cabal, Érica Tariq, 3 de junho, nasceu às 9h30, quer saber o seu signo ascendente? Outra hora eu falo para você, viu, Érica? É, Ketone, já passou uma Ketone, infelizmente não deu para segurar. Será que minha vida financeira vai melhorar? Pisciana Renilde. Olha aí, Renilde, sol em câncer, hein? Aproveite, sol em câncer é sempre uma fase muito boa para peixes, muita sorte. Aliás, a mega cena aí, né? Peixes com sol em câncer é uma excelente dica, porque esta influência fala em sorte, em jogos e loteria de um modo geral, tá certo? E peixes depois, o sol vai entrar em leão, né? A partir do dia 21 de julho e leão representa para peixes, viu, minha querida amiga? Alguma coisa muito positiva com relação a emprego, para quem trabalha de empregado, né? É uma influência melhor para quem trabalha de empregado do que trabalha por conta própria, perfeito? E de um modo geral, Saturno 2017, Saturno que é o regente do ano, representa para peixes a sua 11ª casa astral. Indica realização de esperanças, lhe dá mais perseverança, mais firmeza, mais determinação, porque isso muitas vezes falta a pessoa de peixes, que tem talento, tem criatividade, tem simpatia, mas nem sempre confia no seu taco, tá? Vamos então começar a falar sobre a nossa enquete. A enquete, quem ganhou os signos que mais traem? O pessoal votou nessa daí, né? Tinha simpatias para atrair dinheiro, signos mais ciumentos. Em décimo segundo lugar, o mais santinho de todos é virgem, bastante irracional, né? Vai pensar muito se a traição vale a pena, por mais atração, por mais tesão que ele sinta pela outra pessoa. Em décimo primeiro lugar, quem está, hein? Na vice-lanterninha, que no caso aqui é bom, né? É uma vice-lanterninha muito agradável. Touro, como valoriza muito a fidelidade e o romance, é muito raro pular a cerca. Embora touro, né, tenha uma sensualidade aí bastante acentuada. E se não é feliz no aspecto sexual com uma pessoa amada, periga dar uma puladinha assim. Em décimo lugar, ele, sempre ele, sério, responsável, hein? Capricórnio, só vai trair se o relacionamento já estiver pra lá de Bagdá. Em nono lugar, peixes, né? Signo bonzinho, carinhoso, peixes faz de tudo, faz das tripas, coração, para não trair a pessoa amada. Mas, mas, chega uma hora que nem a generosidade pisciana aguenta, né? E quando ela vê que realmente não está sendo tratada com carinho, com respeito, com amor, aí peixes realmente acaba jogando água fora da bacia. Oitavo lugar, câncer, se surgir um grande sentimento por alguém, as chances de se entregar a outro são grandes. Sentimento, não é atração física, não. Câncer, peixes, sempre são signos que se movem mais pelo sentimento, pelo coração, perfeito? Sétimo lugar, aquário, quando é contrariado, aquário pode ficar todo rebelde e querer trair. Verdade? Já aconteceu isso com você? Hã? 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 Sexto lugar, libra, quem concorda? Se alguém bastante sedutor investir, vai ser difícil este signo não cair na tentação de dar uma puladinha de cerca. Você concorda? Hã? Se a libriana já teve um caso, alguma coisa com libriana, recebeu um chifrinho libriano? Hã? 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 Terceiro lugar, áries, áries, pode se cansar da rotina rapidinho e se entusiasmar por uma outra pessoa. Até porque áries é signo do fogo, impulsivo, né? Quando viu, já se envolveu com a outra pessoa. Em quarto lugar, leão, ama descobrir que alguém gosta dele, né? E aí, pra não deixar a pessoa na mão, vai lá dar aquela assistência, não é verdade? Hum? Terceiro lugar, escorpião, meu escorpião, cara muito ligado em sexo, verdade? Hã? E pode não segurar o seu desejo de curtir outra pessoa. Bom, não é bem assim. Quando escorpião está bem servido, raramente ele vai comer fora de casa. Agora, se não estiver, ele não titubeia, não, em procurar outros restaurantes que existem por aí, perfeito? Segundo lugar, vice-campeão, outro signo do fogo, sagitário, adora aventura, né? E sempre a chance de se envolver com alguém. E em primeiro lugar, não sei se vocês concordam, gêmeos, como muda muito de opinião, é inconstante, gosta de viver novas experiências. Este signo pode até ficar com duas, com dois, com três, com três, né? Ao mesmo tempo, gêmeos têm uma capacidade extraordinária de levar vários relacionamentos, de fazer muitas coisas juntos. E, falando em gêmeos, a Vanessa Melques. Nobidu, sou de gêmeos, acabei de ter meu filho de virgem. Como será a nossa relação? Olha, o Vanessa, eu acredito que será legal. Seria complicado se você fosse virginiana e ele geminiano, porque virgem veio ao mundo para disciplinar, para organizar. E gêmeos detesta, né? Detesta muita organização, muita disciplina, negócio de caxias, não pode isso, não pode aquilo. Como é inverso, eu acredito que você não terá maiores problemas com o seu filho virginiano, né? Aliás, ele é que pode, de vez em quando, quando tiver maiorzinho já, pegar no seu pé e reclamar que você não é um pouco bagunceira, que você não é tão organizado, não é tão certinho como ele, perfeito? Porque virgem tem esse detalhe, né? Virgem gostaria que todo mundo fosse como ele. E aí é que a coisa pega, porque muitas vezes virgem acaba arrumando encrenca. Porque, claro, ninguém vai ser igual a toda pessoa de virgem. Ellen Souza e outras 29 pessoas que estão compartilhando o nosso vídeo. É isso aí, todo mundo compartilhando o meu vídeo, hein? Fico muito feliz, agradeço de coração você que está compartilhando o nosso vídeo, tá? E não se esqueça de entrar no meu canal do YouTube e se inscrever, clicar o sininho para receber notificações dos nossos próximos vídeos. Janiel Oliveira, sou de Capricórnio, não tenho sorte em nada, não é verdade. Janiel, mas não é verdade, minha querida. Você está sendo um pouco dramática, um pouco trágica, hein? Embora Capricórnio só comece a fazer sucesso, tem mais tendência a fazer sucesso, a partir dos 30 anos de vida, né? Quando Saturno retorna no seu signo, ao mesmo ponto em que estava quando você nasceu, como Saturno governa Capricórnio, isso ajuda bastante, né? Conheci uma pessoa de peixes, conversa está muito agradável entre nós, sou de câncer. Vai firme, Simone, vai ter sua, vai fundo, minha querida, porque câncer e peixes tem tudo para viver grandes emoções, grandes momentos. Caiu aqui, Fernando, o que houve aqui? Ou eu que derrubei, sem querer. Olha, Simone Ferraz, sou de Capricórnio, sou artesã, quero saber se devo insistir nessa profissão. Deve sim, minha querida Simone, porque a profissão de artesão sempre exige cuidados, apego aos detalhes, perseverança, determinação. E Capricórnio como signo da Terra tem tudo a ver com isso, tá? Kel Hernandes e outras 46 pessoas também estão compartilhando o nosso vídeo. Obrigado, obrigado, muito obrigado. Dani Lima, câncer com leão, ô Dani, não é fácil não, hein? Câncer com leão, você vai ter que engolir alguns sapos, cobras e lagartos, perfeito? Porque o leonino vai querer mandar adoidado. E aí a coisa pode pegar um pouquinho, porque embora a mulher de câncer seja um pouco frágil, tenha aquela figura frágil, certo? É carinhosa, doce, mas é também um poço de possessividade. Vamos seguindo, estou meio amarrado na vida profissional. Ezequiel, Libriano, o que está acontecendo, meu amigo Ezequiel? Meio amarrado, por quê, hã? É, exatamente. Libra, neste ano de 2017, Saturno governa a sua quarta casa astral, indicando que alguma coisa relacionada à família, ou se você puder trabalhar com alguém da família, ou contar com a força de alguém da família, trabalhar com casas, imóveis, produtos domésticos, tudo voltado para o lar, tudo isso é muito favorável para você que pertence à Libra. E que ainda tem Júpiter no seu signo, né? Aumentando a sua sorte, a sua simpatia, e principalmente a sua confiança em dias melhores. Valeu, Ezequiel! Bola para frente, meu amigo! Vida que segue, tá? Os números de sorte para cada signo, mas antes, o horóscopo do amor para este fim de semana. Não se esqueça de compartilhar o nosso vídeo, tá? Estou gostando, hein? Compartilhe bastante o nosso vídeo, perfeito? Olha aí, minha amiga sagitariana, meu amigo sagitariano, surpresas não devem faltar na sua vida amorosa neste fim de semana. Na vida 2, companheirismo total e muita, muita intensidade sexual. Aproveita, hein, sagitário! Capricórnio, fase é boa, boa para quem quer assumir compromisso sério, porque o sol está transitando por câncer, que representa a sua sétima casa astral, perfeito? Deixe o medo de lado, não. Novidades com gente mais jovem, viu, Capricórnio? Gente mais jovem pode mexer com o seu coração, com as suas fantasias, hein? O sexo pede mais criatividade, Capricórnio. Já não cansou do papai com a mãe, não? Está na hora de fazer também algumas coisinhas diferentes aí, beleza? E Aquário, hein, namora à distância, recebe as bênçãos astrais, minha amiga aquariana. A paquera promete muita embolgação. Agora sim, deixe o medo de lado e parta para cima de quem você está afim, Aquário. Peixes, o seu jeito doce e carinhoso vai encantar a pessoa amada, Peixes. E como o sol na sua quinta casa astral, pode ter oportunidade espetacular na paquera. Valeu, Peixes? Aproveita, hein? Vou dar mais uma lidinha aqui no comentário. Fala do meu signo, por favor. Qual é o seu signo, Guiomar? Alô, alô, Guiomar não mandou seu signo, hein? Paula Banholas. Alô, Paulinha. Aquele abraço não deu, né? Qual o propósito da minha vida? Libra 5 de 10, Ângela Gomes, Libra. Libra veio ao mundo para encontrar o amor, porque eu digo sempre, Libra sempre precisa da outra pessoa, não nasceu para viver sozinho, né? E Libra veio ao mundo também para equilibrar, para aconselhar, para conciliar as pessoas e todos os ambientes em que vivem. Fale da minha saúde, estou preocupada, Virgem, filha do Rei. Alô, filha do Rei, saúde. Virgem, saúde, virginiana, preocupada com a sua saúde. Por quê, minha querida? Nesse momento, não tem nenhuma influência astral negativa com relação à sua saúde, tá? Perfeito? Então, não tem motivo para você se preocupar. Claro, e Virgem é uma pessoa... Eu entendo, né? Porque Virgem, qualquer coisinha, já acha que é uma doença mais séria, uma doença mais grave, porque Virgem preserva demais o seu bem-estar físico e emocional. Mas, volta a dizer, nesse momento, não tem nenhum astro apontando algum perigo na sua saúde, beleza? O William Dantas, sou de Capricórnio, não tem sorte em nada na vida. Já respondi agora há pouco para alguém reclamando também de Capricórnio, né? Gêmeos combina com qual signo? Lila Pereira. Olha aí, Gêmeos combina normalmente com Libra, com Aquário, que são signos do ar. Libra combina também com o signo... Libra combina com Leão. Leão, exatamente, que ocupa a sua décima primeira casa astral. E Libra vai muito bem com Sagittário, tá certo? Agora sim, vamos falar sobre os números de sorte do seu signo. Aproveitando aí, dando uma ajudazinha para você bolar o seu jogo para a mega cena de sábado que está acumulada em 45 milhões, tá perfeito? Bom, números de sorte do seu signo. Vou falar os números e depois vou dar a dica aqui. Áries, 1 e 9. Anotou aí, Áries? 1 e 9. Touro, 5 e 6. Gêmeos, 2 e 7. Câncer, 2 e 9. Leão, 1 e 3. Virgem, 5 e 8. Libra, 4 e 6. Números de sorte para Escorpião, 7 e 9. Para Sagitário, 3 e 9. Capricórnio, 6 e 8. Para Aquário, 4 e 5. E para Peixes, 2 e 7. Perfeito. Além desse número do número 1, será número de sorte para o seu signo todo o número que somado algarismo por algarismo e reduzido à unidade, ou seja, quando tiver só um algarismo, for igual a 1. Então, aqui no caso de Áries, além do número 1, tem o 10, porque 1 mais 0 dá 1, então é favorável para Áries. 19, 1 mais 9, 10. 1 mais 0, 1. Aliás, uma dica, hein? O 9, você sempre pode desprezar. O 9 não interfere em nada. Quando tiver o 9, você pode desprezar. Quem nasceu, por exemplo, no dia 19 de 9 de 1999, vai ver que se somar 1 mais 9, mais 9, mais 1, mais 9, 9, vai dar 2, porque todo esse 9 você pode jogar fora e soma 1 mais 1, que é igual a 2. E continuando então para Áries, né? Eu parei no 19. 1 mais 9, é... 1 mais 9, 19. 1 mais 9, então 9 joga fora, né? Não, 1 mais 9 dá 10. 1 mais 0 dá 1. 28, também dá 10, né? 2 mais 8, 10. 1 mais 0, 1. 37, 3 mais 7, 10. 1 mais 0, 1. 46, 4 mais 6, 10. 1 mais 0, 1. E 55, também é um número favorável para Áries, porque se soma 5 mais 5 dá 10. 1 mais 0 dá 1, perfeito? Então aí foi, portanto, eu dei as dicas dos números, os números de sorte para o seu signo. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre os números de sorte de acordo com a sua data de nascimento, beleza? Segura aí! Fala sobre touro, Barroso de Lima. Alô, Barroso! Touro, né? Touro que está numa fase atubal boa, né? Touro está com Vênus na sua segunda casa astral, indicando que até relacionamentos amorosos, coisas ligadas ao amor, podem trazer progresso financeiro para a pessoa de touro. E o sol em câncer é sempre uma influência apaziguadora, tranquilizadora, harmoniosa na vida da pessoa de touro, que pode conhecer gente muito importante, muito interessante e tem condições de ter muita harmonia com todas as pessoas que vivem aí no seu entorno, com as pessoas conhecidas, tá certo? Fala aí a procura de trabalho, vai aparecer algo, sou capricorniana Denise. Olha aí, Denise, capricórnio, atualmente com sol na sua sétima casa astral, perfeito? É, aí você deveria procurar alguma coisa totalmente diferente daquilo que você sabe fazer, ter contatos com pessoas completamente diferentes, de outra classe social, tudo que seja muito diferente, que esteja no lado oposto, é mais favorável para você que pertence a Capricórnio, tá? Essa é a dica para você. Lembrando que Saturno, que rege o seu signo, governa também o ano de 2017 e realmente coloca na sua cabeça, na sua energia, as coisas ligadas ao trabalho. Capricórnio está cada vez mais focado no trabalho. Tina Galvão, também um monte de gente compartilhando o nosso vídeo. Muito obrigado, hein? Obrigado, obrigado, muito obrigado. Sou de Capricórnio, realmente apareceu na minha vida um homem mais jovem de Libra, dá certo mesmo? Posso investir sem medo? Vai firme, Anne. É, Libra com Capricórnio. O ciúme pode atrapalhar, mas Libra pode tornar a pessoa de Capricórnio um pouquinho mais doce, né? Um pouquinho mais carinhosa. E ao mesmo tempo, Capricórnio pode fazer ver a Libra, que a gente não pode viver só de sonho, né? Só olhar para as estrelas, é importante também ter o pezinho no chão, né? Então, sentimentalismo é legal, romantismo é muito bonito, mas a gente tem hora que tem que encarar as coisas com realidade, tá legal? Ezequiel Vieira Silva e outras 61 pessoas também estão compartilhando o nosso vídeo. Obrigado, obrigado, muito obrigado. Vamos fechar o horóscopo do Mamoro para este fim de semana? Depois eu volto. O vídeo travou aí, ô Dani? Travou? Mas já voltou, né? Depois eu volto, né? Depois do horóscopo do Mamoro, eu vou dar as dicas dos números para você jogar, de acordo com a data do seu nascimento, beleza? Então vamos lá, Leão, olha aí, Leão, pode se surpreender com uma atração por pessoa conhecida, hein? Em lugares diferentes, pode conhecer gente nova e iniciar um lance promissor, Leão. Virgem, na noite desta sexta-feira você vai esbanjar sensualidade, e com isso, né, vai ter mais chance de conquistar alguém difícil, ou pelo menos que está se fazendo de difícil, perfeito? Fim de semana é espetacular com uma pessoa mamada para você, Virgem. E Libra, hein? Possibilidade de se encantar com colega, Libra. Na vida dois, cumplicidade e romantismo vão fazer toda a diferença. Alguém de longe, Libra, pode bagunçar o seu coração. E Escorpião, compartilhar seus sonhos e projetos com seu amor vai melhorar ainda mais o relacionamento. Invista na sedução e pense em algo diferente para turbinar o sexo, né, Escorpião? Aliás, não precisa nem sugerir, né, porque Escorpião, Escorpião, do jeito que você é chegadinho na coisa, sempre mesmo está inventando coisas diferentes para incrementar a sua vida sexual, não é? Então vamos lá, estou desempregada, sou de Virgem, quando melhora? Claudinha, alô Claudinha, quando vai melhorar as coisas para o signo de Virgem? A fase atual com o sol em câncer é boa para a Virgem, né? Principalmente se você puder contar com a força dos seus amigos, né? Em atividades sociais, em programas como amigos, pode pintar alguma dica de algum emprego para você, tá certo? Então se ligue nessas dicas aí, contatos sociais, contatos com seus amigos, fale que você está desempregado à procura de emprego, pode surgir algo muito legal para você desses contatos aí, beleza? E agora, os números de sorte, não, antes, porém, deixa eu... Olha, a Shirley de Boçã, oiê, me responde, faz meses que venho tentando Ares com Escorpião, combinam? Na cama, Shirley ou Shirley, é uma maravilha, mas no dia a dia não é fácil não. Viu, minha querida? E também eu queria responder aqui, esse caso é interessante, são interessantes, olha aqui, ó. Não, não é esse daqui não, né? Eu perco aqui, os negócios desaparecem, não é possível. Pessoa de... Sou de Sagitário, meu marido, é obrigada, mas não é também. Me estresso. Eu não acredito. Ah, sim, agora sim. Sueli Pires, sou de Libra, meu namorado é leão, já vivi com ele 20 anos, estamos namoridos há dois anos juntos, brigamos muito, e depois de 35 anos apareceu um ex-lídeão. Me dá uma dica, estou perdida. Olha, Sueli, se eu já não respondi para você, estou achando que já, né? Eu acho que leão é uma boa para Libra, embora você tenha 20 anos com esse namorido, com o seu marido aí, né? Viveu com ele 20 anos. Eu acho que pode dar chance ao novo aí, né? Se você está falando sobre ele, é porque não está tão bem assim como o atual, é porque alguma coisa está acontecendo, né? A Marley Buchman, namorei uma pessoa de Libra na minha adolescência, nossas famílias não aceitaram, depois de 28 anos nós nos encontramos e estamos conversando novamente. Será que é amor? Eu acho que é, é muito amor, né? Vocês foram feitos um para o outro, o mundo deu tantas voltas, depois de 28 anos vocês se reencontrarem? Ah, é algo para se pensar e para se investir nisso sim, viu, ô minha querida amiga Marley, boa sorte para você. Bom, com relação à data do seu nascimento, então você faz a mesma coisa, né? Pega a sua data de nascimento, o meu, por exemplo, 8 de 11 de 1947, somando 8 com 1, com mais 1, com mais 1, o 9 eu jogo fora, porque eu sei que não vai ter interferência nenhuma, com 4 mais 7, eu vou chegar no final número 4. Então, para mim, o número 4 também é favorável. Lembra lá atrás eu falei, escorpião, 7 e 9, agora eu acrescento também o número 4, que é o número da minha data de nascimento, perfeito? E faço aquela mesma somatória, né? 22 é um número favorável para mim, por quê? 2 mais 2 é 4. Mas aí, na numerologia, tem o outro lance que fala como se fosse, é números que combinam, né? Nós temos na astrologia signos que combinam, na numerologia, números que combinam, que são confirmantes. Número 1, portanto, se na sua data de nascimento deu o número 1, você pode também investir no 4 e 7. Deu 2? 5 e 8. Deu 3? Confirmante 6 e 9. Deu 4? Pode arriscar também no 1 e 7. Deu 5? Pode também trabalhar com 2 e 8. Se o número da sua data de nascimento deu 6, pode jogar também no 3 e 9. Deu 7? 1 e 4. Deu 8? 2 e 5. E, finalmente, se a data do seu nascimento, né? Se a numerologia, se a soma dos algarismos da sua data de nascimento deu o número 9, você pode apostar também no 3 e 6. Beleza? Espero ter ajudado aí, como eu falei, né? Depende da sorte, depende de outra intuição. A gente sonhou com isso, com aquilo, alguém deu uma dica. Mas aí foi uma ajudazinha que a gente tentou dar pra você montar o seu joguinho pra Mega Sena de Sábado. Beleza? E vamos ficando por aqui, agradecendo sua companhia, você que já compartilhou, você que ainda está compartilhando, ou você que no decorrer da noite, do dia de sexta-feira, vai compartilhar o nosso vídeo. Muito obrigado, 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 tá? E não se esqueça, hein? Tô lá no YouTube esperando você. e não se esqueça de se inscrever no meu canal. Valeu? Fim de semana com muito amor e boa sorte na Mega Sena, hein?